Oi, Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos fazer uma atividade na nossa página de número 39 do livro Letrar. E nós vamos relembrar um trecho da história do biscoito de gengibre. Então, o menino encontrou a maior forma que coubesse no forno, cortou o biscoito de gengibre e fez com groselha os olhos e os motões. E um sorriso com um pedaço da casca de limão. Então, nessa parte, relembra quando o menino fez o biscoito e decorou ele. Aqui nesse espaço, nós temos um biscoito, mas nós precisamos descobrir como é que ele se forma. Então, nós vamos utilizar a ordem alfabética. Vamos relembrar? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora que nós já relembramos a ordem alfabética, vamos começar a completar o nosso biscoito. Qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Então, nós vamos aqui no pontinho da letra A. Vamos continuar. A, B, C, depois do C vem o D, E, F, G, agora é o H. H, I, J, K. Agora é o L. Vamos lá. L, M, N, depois do N, O. O, P, depois do P, temos o Q. Então, vamos ligar lá no Q. P, Q, R, agora S. Depois do S vem o T, então vamos ligar lá na letra T. T, U, V, W, X. X, cadê o Y? Aqui. X, Y e Z. Então, nós formamos o boneco. Olha só como ele ficou. Agora, vocês vão colorir o boneco e colocar as partes que estão faltando nele. Agora que vocês já coloriram o desenho, vocês vão completar aqui. Qual foi a sequência de letras que você ligou? Vamos registrar? Então, nós fizemos a ordem alfabética. Então, aqui nós vamos também seguir. Olha só. A, B, C, D, E, F, G. Agora vem o H. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T. U, U, V, W, W, X, Y e Z. Olha só. Assim fica em ordem alfabética. Que foi como nós montamos o nosso bonequinho. Como é que ficou o biscoito de gengibre de vocês? Ele ficou colorido? Vocês mudaram a cor da massa? Ativou o QB fotos. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.